MOTO 1000 GP Oferecimento Petrobras E Lubrax Tecnomoto Pessoal de Cascavel, nos dias 13 e 4 de novembro Curtindo com a gente toda a emoção do Moto 1000 GP Mariane Schuller, prioridade total pra você aí Assim que tiver alguém na ponta da agulha, você nos aciona César Barros, nós temos já a nossa apostinha feita Eu fui de Pamonha, William Pontes Marinho Você talvez deixou o coração de tio falar mais alto Mas tive a impressão que foi o piloto César Barros Quem avaliou a circunstância e deu um palpite na pole position do Lucas Barros Agora, Renato Andrigueto Que inclusive foi o mais rápido no treino classificatório Na primeira fase do treino classificatório Nunca deve ser descartado como candidato a qualquer coisa boa na categoria GP Light Em hipótese alguma O Andrigueto tem, de todos, tem muita chance de conquistar a pole position Ele veio brigando desde ontem Vem brigando ali pela primeira colocação em todos os treinos junto com o Lucas Eu decidi apostar no Lucas porque eu estou sentindo um pouco mais de firmeza O Lucas não tem uma pole position ainda na história pra ele Então ele está em busca da pole position O Renatinho já conquistou a pole position na carreira dele Então, claro que o Renatinho é um piloto mais maduro com relação à idade Não diria nem a pilotagem porque o Renatinho começou ano passado O Renatinho é um novato crescendo, está crescendo cada vez mais Cada circuito que ele entra, está me surpreendendo O Renatinho sempre evolução independente do circuito que ele chega Chegou aqui em Brasília, foi rápido logo de cara Está andando muito rápido O Renatinho está muito bem, o Renatinho líder do campeonato Tem grande chance de conquistar o campeonato Agora vamos ver o Lucas como está a cabeça nessa pole position Eu acredito que aqui é uma das pistas que de repente ele pode conquistar a pole position O Lucas aqui em Brasília Mas eu diria que tem quatro pilotos com chance Até o Nick, a gente não sabe como é O Nick não vem nenhum treino, ele ficou na primeira colocação Mas de repente o Nick está até escondendo alguma coisinha aí Pra no Q2 vir mais rápido Vamos ver, eu ainda acredito que esses quatro aí possam conquistar Já tem grande chance de conquistar Já que se você falou, não pode ser dupla Se a gente fosse uma aposta de dupla De repente eu jogava o Renatinho comigo Mas eu tenho que apostar num piloto só E hoje eu vou apostar no Lucas E olha o Daniel, hein Abriu o box, o Daniel já saiu O Daniel Mendonça, já saiu a caça de tentar fazer a sua melhor volta Olha, você está apostando aí numa chegada rápida da chuva Não acredito que a chuva venha tão rapidamente assim Lá no box, temos a informação com a Mariane Schuller Isso mesmo, César, Luc, estou aqui com a Babi Uma mulher, né, nas pistas Como é que é isso pra você? É difícil, tem que ter um preparo físico muito bom Eu sou a única mulher do GRID Aqui na categoria 600 e na 1000 Estou ainda preparando a minha moto Ainda não cheguei no acerto A gente está buscando aí a cada treino Agora, na verdade ficou de igual pra... Não tem mais essa, né, de colocar a mulher ali Homem aqui e tal Principalmente nos bastidores Não tem essa mais, né, não rola Não, não Agora é um GRID só, é uma coisa só Na pista não tem essa Eles não querem saber se é mulher Se não é É dividir no curva Não tem essa Muito bem, e a gente vai conversar com a Babi aqui daqui a pouquinho Que a gente vai um pouquinho ali pra frente pra acompanhar outros pilotos Daqui a pouquinho a gente volta com a Babi conversando mais com uma mulher, né, a parte feminina do evento Tá certo Enquanto você já tem na pista É a movimentação dos pilotos que vão pela disputa Da pole position no Grande Prêmio Brasília Esse é o líder do campeonato É o Renato Andregueto O César falou agora há pouco Olha aí, o Andregueto vai trazendo com ele na mesma referência O Nicolas Conde e a Tauro O Nick e a Tauro vão fazendo também O Renato e o Nick Um trabalho de equipe Extremamente válido O César já deu uma aula agora há pouco Sobre como funciona esse trabalho de aproximação num treino classificatório Eles não tem que disputar a posição Eles tem que disputar É contra o cronômetro agora, logicamente A frente deles você viu ali A BMW número 8 do baiano Daniel Gurgel Mendonça Piloto de Salvador O César falou O Lucas ainda não tem uma pole position na GP Lite Mas ele já comemorou uma pole position na GP Lite Na etapa passada lá em Santa Cruz do Sul Passou pela linha de chegada Acho que a 5 milésimos de segundo Ou 5 centésimos de segundo do tempo Do Renato Andregueto Imaginou até pelo hot lap instalado na motocicleta Que tivesse feito a pole Mas ali por uma questão de um dedo e meio Acabou largando em segundo E o Daniel Mendonça Que o César observou Foi dada a bandeira verde O Daniel Mendonça já foi pra pista O Daniel Mendonça lá em Santa Cruz do Sul Ele vinha numa disputa contra ele mesmo Ele manifestava muito forte Ele sentia a condição que tinha De brigar pela vitória Era o fim de semana do aniversário dele E ele fez uma revelação interessante Pelo menos pra mim Que não tinha ciência desse dado Ele nunca ganhou uma corrida de motovelocidade É piloto aí há quase 5 anos E nunca ganhou uma corrida Estava chegando o dia do Daniel Mendonça Lá em Santa Cruz do Sul Ele assumiu a liderança na largada Deixou Andregueto pra trás Liderou 10 voltas A corrida lá em Santa Cruz Teve 15 voltas Na abertura da 11ª volta Ele acabou errando um pouquinho No fim da reta caiu pra terceiro E no afã Na tentativa de tentar recuperar Acabou sofrendo uma queda E abandonou a corrida Quem sabe não seja Aqui em Brasília O dia do Daniel Mendonça ArrobaMoto1000GP É a nossa ID No Twitter Mande sua mensagem Para o ArrobaMoto1000GP Participe com a gente Da transmissão aqui Desse treino Classificatório Da categoria GP Light No Grande Prêmio Brasília 6 minutos e meio Faltando pro fim Ninguém fechou volta ainda Vem os pilotos Pro fechamento das primeiras voltas As voltas aqui são muito longas Já passa aqui a nossa frente Quem? Daniel Mendonça não Passou alguém abrindo volta agora Parece que o tecido Nota uma cena Você vai vendo na sua imagem Como o Renato Andregueto Se aproxima E se aproxima bastante Do Daniel Mendonça Parece até Cesar Barros Ter algum tipo de problema O Daniel Mendonça Ele tinha essa reta toda De vantagem Sobre o Andregueto Veja só O Andregueto também Tira a mão ali atrás Do Daniel Mendonça Uma situação atípica Pra uma circunstância De treino classificatório Veja como o Andregueto Tenta enforcar até A entrada de curva Uma curva antes dessa O Andregueto acabou tentando Enforcar a tomada Pra deixar pra trás O Daniel Mendonça Não é o que estamos Acostumados a ver No treino classificatório É, a gente vê que o Daniel O Daniel não conseguiu Um tempo bom No Q1 até O Daniel acabou conquistando No Q1 O Daniel ficou com 2.07.8 Contra 2.5.2 Do Renatinho O Renatinho já vem tentando passar Claro que atrapalha Como você mesmo Diz o classificatório O Renatinho Tem que passar logo o Daniel Ou deixar o Brilho Vai pro box Renatinho vai pro box Pra ver se consegue Pegar a pista livre Ele precisa pegar a pista livre Ele é pro box Levantou a mão Mas voltou A gente vê ele passando Aqui na nossa frente Ele voltou Tá esperando Passar mais um piloto Na nossa frente A questão é a seguinte Cesar Ó, 5 minutos faltando Pro fim do treino Ele passou lento por aqui Ele quis deixar o Daniel Embora pra não perder mais tempo Pra ter pista livre Essa volta Ele já perdeu Perdeu a volta Em que estava atrás do Daniel E perdeu essa volta Porque abriu muito lento Sem dúvida Ele vai passar aqui Pela linha de chegada Um pelo outro Conforme calcula aí O data look Com uma volta Pra tentar a pole position Eu também diria o mesmo, Luke Tem uma volta Porque ele passou Na linha Ele tinha que ter tirado a mão Lá atrás Na parte mista Pra abrir essa volta Pra abrir essa volta Tá rápido Ele entrou lento Passou na bandeirada E o Nick Vem ali grudando No Daniel Mendonça Talvez tenha imaginado Até Não gosto de tentar Adivinhar o que passa Pela cabeça das pessoas Mas talvez tenha imaginado Que fosse Deixar pra trás O Daniel Mendonça Um pouco antes Como viu que não deu Abortou Olha aí O Nick Tauro já resolveu a vida Virou e virou volta Eu não tô acreditando Brasília O John Irã O John Irã De pista liberada 2.2 a melhor volta Vai com a moto Virar em 2.6 Olha o André Gueto Vindo pra festa Fecha a volta O Lucas Barros 2.3.1 Virou o 2.3 baixo Que ele queria de manhã Mas já virou em 2.2.1 Só que o André Gueto Fechou a volta dele Em 2.2 segundos 6.628 milésimos A 513 milésimos Do tempo do Lucas Barros Meio segundo E com mais uma volta Pra completar Cesar Barros Caímos do cavalo Você e eu O Renato André Gueto Já veio pra segundo E tem essa volta aí Já temos a bandeira Quadriculada aqui A nossa frente Mas quem abriu volta Pode fechar E o André Gueto Pode sim buscar A pole position Do Lucas Barros Veja aí o trabalho Do Nick e a Tauro Por enquanto Terceiro colocado Os dois pilotos Da Pitico Race Por enquanto Na primeira fila Do Grande Prêmio Brasília E a gente observa Não é um privilégio Do Lucas não Tem muita gente Chimando aí Em saída de curva Um traçado Bastante desafiador Esse do Autódromo Internacional Nelson Piquet Aqui na capital do Brasil Aqui em Brasília Eu acho que a chuva Ficou só na ameaça Viu Cezão Olha aí Saiu da curva Olhou pra trás O Nick e a Tauro Tá toda pinta De já ter tirado a mão Quem é que passa Norton Mazera 2.6 722 Ele toma a quinta posição Do André Luiz Paiato O André Paiato É o sexto Tem 2.7 278 Tá aí o Nick e a Tauro Tá aí o Nick e a Tauro É o terceiro colocado O Nick e a Tauro Vem pra ganhar Os metros finais da pista Já ergueu a mão ali Já desistiu Não vem pra virar Tempo coisíssima nenhuma Vai ser terceiro colocado Por que é que não entrou Por que é que não entrou pra boxe Já então o Nick e a Tauro Não entendi essa não Quem é que vai apontar na reta Quem é que vai apontar na reta Aqui do Autódromo de Brasília É a fera É o líder do campeonato É o Renato André Gueto É Lucas ou Renato É Lucas ou Renato Renato André Gueto 2.7 Não consegue não Não consegue não Ele só passou fechando Uma voltaça 2.2.7 Eles não viraram esse tempo Durante toda a programação De treinos livres O Nick já passou Já tinha tirado a mão Renato já passou Recebendo bandeirada O Pamunha já veio pro boxe O Norton Mazeira Tá na pista ainda Quem é que vem pra fechar a volta Quem é que vem pra fechar a volta Tá aí o Daniel Mendonça Daniel Mendonça é o oitavo Por enquanto Virou alto Virou alto o Daniel Mendonça Passa o Lucas Barros 2.2.3 Na última volta Olha o Lucas Barros Que moleque atrevido 2.2.3 Na quarta volta dele Tem mais um Tem mais um pra fechar a volta É o Paiato Passa aí o Paiato Com 2.7.6 Não melhora não Fica ali na sexta posição Na segunda fila do grid O André Luiz Paiato Você acompanhando a imagem Do líder do campeonato O Renato André Gueto Eu não queria anunciar Porque eu acabei perdendo Uma postinha aqui Ao vivo E com muitas testemunhas Do motomilgp.com.br Mas Lucas Barros Comemora a primeira Poliposition Na categoria GP Lite Do motomilgp.com Aos 16 anos O filho O filho do Alexandre Barros O sobrinho do Cesar Barros Vai comemorando A primeira Poliposition dele Agora Gatos Caldaro Tem medo de água fria O Lucas Barros Não deve ter comemorado A poli não Da outra vez Ele comemorou E não deu certo Deve estar esperando A chegada aos boxes De bem que a diferença Agora não foi de 5 centésimos Foi de 5 décimos Mais de meio segundo No tempo de volta Um Ou melhor Um nada É o hábito do um Dois minutos Dois segundos 115 milésimos Aí está o Poliposition Moleque atrevido Esse Lucas Barros Aos 16 anos Para confirmar A primeira Poliposition dele Na primeira fila Ao lado dele Vão estar os dois pilotos Da Pitico Race Renato Andregueto O Nicky Ataro Vai entrando aqui agora O Norton Mazera Na segunda fila Teremos dois pilotos Da casa William Pontes Marinho Na quarta posição São o Norton Mazera O Poliposition De Lucas Barros No Moto 1000 GP Moto Velocidade Com seriedade É aqui Com o programa de fidelidade Petrobras Premia Você acumula pontos E ganha vários benefícios Mas Como você merece sempre mais Peraí Não dá pra falar assim Falta carinho com o consumidor Esse negócio De merecer sempre mais É sério Olha isso Você já viu promoção Que dá Camaros E ainda tem 14 mil Vales combustível Ô diretor Arruma um terno desse Pra mim E deixa eu tentar Promoção Você merece sempre mais Abasteça Cadastre-se no Premia E vença premiado Postos Petrobras O Brasil se encontra aqui